é um beijo para todos e hoje trago para vocês uma receita muito simples de fazer rapidinho que fica uma delícia arroz com legumes e mortandela então vamos para o vídeo Olá meus amores tudo bom com vocês espero que esteja todo mundo bem que Deus abençoe a cada um de vocês que vão estar assistindo esse vídeo e mais uma vez como eu agradeço toda vez muito obrigado pelo carinho também atenção de todos que estão se inscrevendo no canal estão deixando mensagem de carinho muito obrigado mesmo que Deus abençoe todos vocês tá meus amores e obrigado senhor por permitir mais um dia para para mim estar aqui podendo gravar tá e dizer para vocês que Deus é Deus é maravilhoso e fiel a gente quando tem fé tudo acontece tá graças a Deus eu tô dormindo tão bem tomando esse chá de de casca da banana que gente eu não tô conseguindo acordar de madrugada para fazer mais filmagem então esse horário eu não posso nem fazer aquela filmagem que eu faço explicando tudo de uma vez direitinho porque toda hora tem barulho aí eu tenho que gravar assim prestando bastante atenção para não ter negócio de música essas coisas porque senão você perde um vídeo por causa dessas coisas né e para retirar isso para mim dá um trabalho danado né então hoje vou preparar um arroz um arroz com mortandela e legumes meus amores que fica uma delícia esse é um prato praticamente completo então aqui eu já coloquei a gordura de porco tá e o alho para dourar o alho aqui para dourar aqui eu tenho a mortandela picadinha ó tá aqui eu tenho pimentão e cebola que isso aqui é tudo de bom para a saúde gente se vocês soubessem o bem que isso aqui faz para a pele e para o cabelo vocês comeriam até cru é muito bom para a saúde pimentão só faz ficar rotando muito para ter todos esses problemas mas aí toma um chazinho de bolo resolve tudo aí vou deixar aqui dourar um pouco a mortandela que vem nessas embalagens assim ó que eu compro na promoção às vezes compra seis sai por R$1,99 eu compro e levo com a minha filha aí divido sabe para não ficar com muita coisa aí agora vou colocar o pimentão e cebola vou colocar a mortandela agora para dar uma vou colocar a mortandela agora para dar uma quem é que gosta de mortandela aí deixa nos comentários gente vocês vão amar esse arroz assim a fazenda bom com ah a o e o o o Agora que já fritou um pouquinho a morcandela, eu vou estar colocando o legume. Aqui eu tenho cenoura, vagem, chuchu, que é muito bom para a pressão alta, e talo de salsinha, ó. Tudo de bom. E a vagem, a chavinha, tudo que eu tenho de congelar. Então, aqui quando a comida de gizinho vai sobrando, além de ficar bonito, fica muito gostoso, gente. Aqui eu já estou com o arroz lavadinho. Agora aqui eu vou colocar dois temperinhos de arroz, esse aqui é próprio arroz mesmo. Uma colherzinha de sopa. E vou colocar o arroz, que já está lavadinho. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou acrescentar água quente e deixar ficar prontinha essa delícia. Vê se está bom de sal, da preferência de vocês. Eu não coloco sal no meu arroz, que eu não gosto, porque já chega esse temperinho. Agora eu vou deixar ficar prontinho e depois vocês vão ver como fica vindo, depois de pronto. Adicionei um pouquinho de azeitona preta, porque eu amo o saborzinho que dá também no arroz. Fica perfeito. Olha, meus amores, ficou pronto. Acrescentei mais um pouquinho de salsinha por cima. Olha que coisa linda, que arroz lindo e maravilhoso. Olha, meus amores, isso aqui é muito gostoso mesmo. Já estou até aqui experimentando. Eu já estava até aqui comendo aqui, fica muito bom que eu não resisto, tá? E com a casca do chuchu, a casquinha do chuchu, vocês podem estar fazendo o chá, tá bom? O chá com uma cebola, porque isso aqui é pra pressão, pra ajudar a emagrecer, pra ajudar no triglicerídeo, pra ajudar no colesterol alto. Gente, isso aqui é uma maravilha, tá? Basta colocar uma cebola inteira e colocar as cascas de chuchu junto, picadinha. Faça um litro, deixa na geladeira e beba três xícaras por dia. Isso aqui é uma maravilha, tá bom? Espero que vocês gostem muito dessa receitinha e gostem mais dessa dica de chá, tá? Meus amores, que Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado por tudo e até a próxima Kiss Kiss. Bye, bye. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos vocês. Gente, tá bom demais. Beijo. 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 Beijo.